Olá pessoal, bem-vindos ao canal Casos Caminais. Hoje eu vou contar para vocês o caso Michael Philpott. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e deixe seu like no vídeo. Não deixem de se inscrever também nos nossos canais parceiros para que tenhamos um melhor engajamento no segmento terror e mistério aqui no YouTube. O link dos canais está na descrição do vídeo. Michael Philpott nasceu em 1956 em Derbyshire, na Inglaterra. Sua atitude para com as mulheres sempre foi descrita como dominadora, controladora, violenta e manipuladora. Mesmo quando jovem, Michael já era o que podemos chamar de monstro. Em 1976, com 19 anos, ele conheceu Kim Hill de 15 anos. Em pouco tempo, deixou de ser um homem carinhoso para ser controlador e violento. Ele começou impondo a ela um toque de recolher. Quando se atrasava, ele a agredia. Mas antes que Kim pudesse ficar chateada, Michael assumia o controle da situação e começava a chorar, desculpando-se e dizendo que isso não aconteceria outra vez. No entanto, essa agressão foi apenas a primeira. Durante o tempo que passaram juntos, certa vez, ele atirou na virilha de Kim como uma besta porque achou o vestido dela muito curto. Em outras situações, ele chegou a quebrar seu braço e sua patela com um martelo. Rapidamente, os espancamentos privados tornaram-se humilhações públicas. Depois de dois anos dessa tortura, Kim já não aguentava mais. E no verão de 1978, ela decidiu terminar o relacionamento. No dia 4 de julho daquele ano, Michael a seguiu no caminho para casa. Esperou até que o pai dela saísse para o trabalho e invadiu a residência. Michael, então com 21 anos, esfaqueou Kim 27 vezes. Enquanto ela estava deitada na cama e depois tentou estripá-la. Quando a mãe de Kim veio em auxílio da filha, ele a esfaqueou 11 vezes. Kim sofreu colapso nos pulmões e perfurações na bexiga, nos rins, nos intestinos e no fígado. Ela foi forçada a fazer uma esterectomia por causa de um prolapso no útero causado pelas facadas. Michael foi acusado de tentativa de homicídio contra Kim e lesão corporal grave contra a mãe dela. Em dezembro de 1978, foi sentenciado a 7 anos de prisão. Incapaz de sentir empatia por sua vítima, ele chegou a escrever uma carta para Kim, dizendo que ele sabia que ela o perdoaria e que ele não teve a intenção de fazer mal. Ele pediu para que em breve ela visitasse e que quando ele saísse da prisão, eles recomeçariam e casariam. Michael foi libertado após cumprir apenas 3 anos e 2 meses de prisão. Em 1986, Michael se casou com Pamela Lomax e tiveram três filhos. A violência doméstica também era constante, mas Pamela tinha muito medo de pedir o divórcio ou denunciá-lo à polícia. Ele sempre lembrava do que tinha acontecido à sua última mulher e Pamela só podia esperar que um dia ele a deixasse. Sua salvação veio com o surgimento de outra mulher na vida dele, Heather Keogh, de 16 anos. Michael, então, com 37 anos, fugiu com ela. O plano de Michael era simples, levar os filhos que teve com Pamela para morar com ele. Mas em vez disso, Heather teve dois filhos. Como de costume, o abuso sexual e físico de Michael era tão implacável que ela fugiu e deixou as crianças para trás. Depois de uma longa batalha judicial, só em dezembro de 2002 ela conseguiu a custódia legal dos filhos. No ano de 2000, Michael conheceu uma mulher chamada Marie Duffy, de 19 anos, e em pouco tempo ela passou a morar com ele. Um ano depois, ele começou um relacionamento extraconjugal com Lisa Wills, de 16 anos. Ela era mãe solteira e aceitou se tornar sua amante. Em 2002, sua esposa Marie aceitou um acordo muito incomum. Michael estacionou um trailer em frente à sua casa e normalmente o utilizava em noites alternadas para se relacionar com Marie ou Lisa. Em maio de 2003, Michael e Marie se casaram e Lisa chegou a ser a dama de honra no casamento. Sua violência doméstica diminuiu, mas seu controle ainda era absoluto. Marie e Lisa não tinham permissão nem para usar a chave da porta da frente. O que quer que ele ordenasse, elas obedeciam. Michael desenvolveu uma obsessão por Lisa e em três ocasiões ele pediu o divórcio a Marie para se casar com Lisa, mas ela não aceitou e estava disposta a tudo para não perder o casamento. A casa em que a família morava em Derby, tinha três quartos, mas para três adultos e nove crianças não era grande o suficiente. Quando Marie e Lisa ficaram grávidas ao mesmo tempo, Michael pediu ao programa do governo uma casa maior e recebeu a resposta de que não havia nada disponível. Acreditando que um apelo televisivo lhe daria uma casa maior, em 2006, Michael participou de vários programas de televisão. A campanha publicitária não teve êxito. Além disso, Michael foi muito criticado pelos filhos tabloides do Reino Unido. Na época a família consistia em sua esposa Marie, então com 25 anos, sua amante Lisa Wills com 22, quatro filhos de Marie, três de Lisa e o filho que ela teve antes de conhecê-lo. Em 2007, mais uma vez Michael foi a um programa de televisão para defender o seu estilo de vida. E este programa chegou a encontrar três empregos para ele. Entretanto, ele não apareceu para trabalhar em nenhum deles. Em 2011, Marie apareceu grávida de outro homem e fez um aborto por instrução de Michael. Ao longo da década, a família se expandiu, até que Michael chegou a ser o pai biológico de nove crianças. Mas seus filhos não significavam nada para ele. O número apenas demonstrava o tamanho do império de sua família. Marie e Lisa eram quem garantiam que as crianças estivessem bem alimentadas, vestidas e frequentassem a escola regularmente, não havendo razão para a intervenção dos serviços sociais. As duas mulheres também trabalhavam para complementar a renda, mas os seus salários e benefícios sociais eram pagos na conta bancária de Michael. Sem motivo para trabalhar, ele não o fazia. A renda de Michael, apenas considerando os benefícios do governo, chegava a ultrapassar 60 mil libras por ano, cerca de 189 mil reais na época. Seus filhos se tornaram números e os números equivaliam a dinheiro. Quanto mais filhos, melhor a oportunidade em termos de moradia, que era concedida pelo governo. As crianças eram apenas outra parte da personalidade antissocial e egoísta, egocêntrica e narcisista de Michael, para conseguir o que ele desejava. Em fevereiro de 2012, Lisa disse a Marie que estava levando seus filhos para nadar. Na verdade, ela e as crianças estavam indo embora. Para não levantar suspeitas, saíram apenas com a roupa do corpo e, claro, com seus trajes de banho. Esse foi o gatilho para a tragédia que se seguiu. No início, Michael tentou convencer Lisa a voltar, mas ela se recusou. Estava óbvio para Michael que a combinação de intimidações e ameaças não reconquistariam essa mulher. Michael então contou a Marie seu novo plano para reconquistar Lisa. A ideia era começar um incêndio em sua casa, culpar Lisa, ganhar a custódia de seus filhos e então Lisa teria que voltar. Para que o plano funcionasse, Marie deveria arriscar a vida de seus filhos. Tudo para Michael reconquistar sua amante. Mas mesmo assim, Marie concordou. Ela faria tudo para manter seu estranho casamento. No entanto, para Michael, Marie era totalmente dispensável. Michael incluiu seu melhor amigo no plano, Paul Musley. Paul já havia sido condenado quando era adolescente por roubo, mas não havia tido problemas com a lei desde então. Michael deu início ao seu plano e começou a espalhar que Lisa havia ameaçado incendiar sua casa. Ele ligou para a polícia exigir sua prisão e ficou furioso quando eles se recusaram. Michael tentou várias vezes atrair a polícia, mas falhou repetidamente. Havia uma audiência marcada para 11 de maio que determinaria a custódia das crianças. A maioria das pessoas achava que Michael não tinha chance, mas ele não parecia incomodado. Afinal, ele tinha um ótimo plano. O que poderia dar errado? Michael pretendia iniciar o incêndio na noite anterior à audiência. Ele queria mostrar ao tribunal como num momento de pânico. Enquanto as chamas lambiam sua casa, ele e Michael Philpott, usando uma escada, resgatou seus filhos presos e desesperados. O tribunal certamente não teria escolha e consideria a custódia ao heróico pai. Certamente a polícia iria prender a incendiária que colocara em perigo crianças inocentes. E quando tudo acabasse e Lisa fosse libertada, ela voltaria correndo para ele. E todos seriam mais uma vez uma grande família feliz. E vocês, que são quase peritos criminais, já devem imaginar que esse plano deu terrivelmente errado, não é? Na noite de 10 de maio de 2012, Michael e Marie Philpott colocaram seus seis filhos para dormir. Eles então chamaram Paul Musley, os três beberam muito e então o trio teve relações sexuais em cima da mesa de sinuca. Por volta das três da manhã, eles jogaram gasolina no chão. Isso, gasolina. E todos sabem ser altamente inflamável. E Paul se livrou dos recipientes para que não houvessem provas incriminatórias contra eles. Às três e trinta da manhã, Michael iniciou o fogo no corredor localizado na parte inferior da escada, cortando a rota de fuga das crianças. Os três adultos saíram da casa e quando o fogo tomou conta, eles foram para o jardim de um vizinho. Marie ligava para a emergência enquanto Michael dizia aos vizinhos que achava que Lisa era responsável pelo incêndio. Vizinhos ficaram impressionados com seu comportamento, porque não havia emoção em nenhum dos dois. Em nenhum momento, Michael tentou entrar na casa em chamas. Jamie, um vizinho, até tentou entrar na casa por um quarto dos fundos, mas essa altura era impossível. Todos perceberam que a fumaça e as chamas eram impenetráveis e as crianças acabaram ficando presas dentro de casa, inalando toda aquela fumaça. A casa da família foi severamente danificada pelo incêndio. 5 filhos de Michael que estavam dormindo no andar de cima morreram no local. Jade, de 10 anos, John de 9, Jack de 7, Jesse de 6 e Jaden de 5 anos. Duane, de 13 anos, foi socorrido e enquanto respirava com ajuda de aparelhos no hospital infantil de Birmingham, seus pais estavam mais preocupados em porque o hospital ainda não lhes havia fornecido nada para comer. Como resultado das acusações de Michael, Lisa Wills passou a ser a principal suspeita pelo crime e no dia seguinte foi presa. Em 12 de maio, Lisa foi libertada, mas a polícia já tinha a confirmação de que não se tratava de um acidente. Apenas três dias após o incêndio, Michael e Marie autorizaram que a máquina de suporte que mantinha seu último filho vivo fosse desligada. A causa da morte das seis crianças foi determinada como inalação excessiva de fumaça. Em 14 de maio, a polícia descobriu que havia gasolina na caixa de correio da residência da família e iniciou uma investigação de assassinato. A tristeza e o choque dominavam a comunidade. Em 16 de maio, Michael e sua esposa deram uma entrevista emocionante, na qual pretendiam descrever os eventos relativos ao incêndio. Um fundo para pagar pelos funerais arrecadou mais de 11 mil libras, doadas pelo público que vivia na região. O funeral conjunto das crianças ocorreu em 22 de junho de 2012 na igreja de Saint Marie. Testemunhas relataram que Michael se comportava de maneira estranha para alguém que havia perdido recentemente vários de seus filhos e parecia goçar da atenção da mídia. Como estavam temporariamente sem casa, o casal se hospedou em um hotel local. Quatro dias após o incêndio, a polícia grampeou o quarto de hotel e obteve evidências confirmando que eles eram responsáveis pelo incêndio, incluindo o envolvimento do amigo Paul Musley. O casal foi acusado de assassinato em 30 de maio de 2012. Um galão de gasolina e uma luva foram encontrados próximo à casa e, em novembro, os investigadores descobriram vestígios de gasolina nas roupas do casal Ed Musley, que também foi preso em novembro. As acusações contra Michael, Marie e Paul Musley foram reduzidas ao homicídio culposo, uma vez que foi concluído que o casal não tinha intenção de matar seus filhos. Em vez disso, eles queriam incriminar Lisa Wills pelo incêndio, reconquistar a custódia dos filhos e continuar a reivindicar os benefícios a eles. Em 3 de abril de 2013, após um julgamento de oito semanas, Michael Philpott, então, com 56 anos, Marie Philpott, com 31 anos, e Paul Musley, com 46 anos, foram sentenciados pelo homicídio culposo das seis crianças. Michael foi condenado à prisão perpétua com um mínimo de 15 anos de prisão. Marie e Paul Musley foram condenados aos 17 anos de prisão, dos quais deveriam cumprir metade antes de serem elegíveis à condicional. Enquanto Michael era levado do tribunal, ecoavam gritos de, morra, Mike, morra! E ele respondeu levantando os dois dedos. Michael foi descrito clinicamente como um psicopata e um exibicionista, com transtorno de personalidade antissocial. Em 29 de novembro, Marie apresentou um recurso, alegando que ela estava sob o controle de seu marido e que não podia exercer a liberdade de escolha em sua conduta. O seu recurso foi rejeitado. O próprio pai de Marie disse que ela deveria ter sido sentenciada tanto tempo quanto Michael, pelo que ela fez. Marie foi libertada em 2020, depois de cumprir metade de sua sentença. Ela vive em um albergue no sul da Inglaterra, onde será supervisionada durante a condicional. A demolição da casa queimada começou em junho de 2013. 14 meses após as mortes, as seis crianças finalmente tiveram lápides colocadas em seus túmulos, com a ajuda da comunidade local. O plano de Michael está fora da compreensão de qualquer pessoa minimamente normal. Teria sido um milagre se qualquer parte do plano tivesse funcionado. Infelizmente não houve milagre. O mais triste é que em breve o nome das seis crianças serão esquecidos, mas o nome de Michael Philpott será lembrado para sempre. E vocês, já conheciam esse caso? Não esqueçam de deixar seus comentários. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.